Se você é body pierce iniciante e tem medo de realizar uma perfuração, no momento ali do ato você começa a tremer, ficar nervoso, começa a suar frio, começa a gaguejar, calma que esse vídeo é exatamente pra você. Irei te passar aqui três dicas infalíveis pra acabar com esse medo. Mas antes, se inscreva, curta o vídeo e se inscreva no canal. Agora sim, vamos começar. A primeira dica é estudos. Você não ter a instrução correta e mais profunda pra poder realizar uma perfuração. Vamos colocar um exemplo, né? Que você viu alguma publicação, viu alguns vídeos rasos sobre como perfurar o nariz e foi tentar fazer a perfuração. Pegou uma agulha, pegou a joia e no momento do ato você começou. Começou a passar pela sua cabeça milhares de perguntas. Como que faz a passagem da joia? Como que eu perfuro? Será que tá certo o ângulo? Será que tá fazendo certo? Será que é isso? Será que é aquilo? Então, vários pensamentos ao mesmo tempo vai começar a te deixar nervoso, com medo. A inconfiança em você mesmo vai gerar medo. Então, isso daí acaba acontecendo. Isso daí é muito normal com os pierces iniciantes. Porque eles não sabem o que eu tô fazendo. Por isso que sim, você precisa investir em cursos que são profundos e te ensina a instrução correta. Dica número dois. Treino. Treino. O treino, ele leva você à perfeição. E outra, o treino também ajuda a diminuir o seu medo e a inconfiança com você. Treino bastante em pele artificial. Se caso você não tem pele artificial ainda, tenha aquele papel chamado EVA. Faça o treino nele também. Porque o treino vai ajudar você com a técnica, com a habilidade, com a agilidade, a forma de posicionar, entrar com a agulha, sair com a agulha. Treino, sério mesmo. Treino cada detalhe. Como se você estivesse atendendo alguém. Não simplesmente sair pegando qualquer tipo de agulha e vai perfurando qualquer papel. Não. Treino como se você estivesse atendendo uma pessoa mesmo. Treino a passagem da joia, treino o encaixe da joia, treino com a agulha americana, treino com cateter. Sempre treina com as duas agulhas, tá? Nunca escolha só uma, pra você ir se adaptando com as duas agulhas. Então treine. Essa é a segunda dica. Por quê? Quando você treina, vai começar a diminuir o seu medo. Porque você está preparado pra realizar aquela perfuração e atender o seu cliente. E antes de passar a dica número 3, infalível pra você perder o medo, vim trazer informações sobre o Workshop MEP. Que vai acontecer no dia 26 de maio, através do aplicativo Zoom. Será de forma online que você vai poder estudar da sua casa. Irei ensinar três perfurações. Umbigo, nariz e língua. Será tema bem profundo, onde eu vou entrar com simetria, com ângulo, com marcação, entrada e saída de agulha e outros diversos temas profundos sobre essas três perfurações. Aqui abaixo, eu vou deixar o link pra você tirar as suas dúvidas e garantir a sua vaga. Terceira e última dica infalível pra você perder o medo. Simplesmente executar. Estudar é excelente. Treinar, melhor ainda. Mas se você não executar em péres humanas, você não vai aprender e se tornar um bom profissional. Um bom profissional, ele precisa fazer, ele precisa executar, errar e entender onde ele errou pra poder melhorar. Então sim, você vai precisar começar a atender clientes e fazer procurações em péres humanas. Assim você se tornará um excelente profissional. E caso você não tenha cliente, é pra isso que servem os amigos. Pega os amigos pra poder executar. Claro que você avisa antes que você vai começar a aprender, né? Tudo que você fez no treino, você vai fazer exatamente no seu amigo. Na sua amiga, na sua mãe, na sua irmã, não importa. Mas precisa sim executar. Esse foi mais um vídeo canal. Eu espero que você tenha gostado. Use essas dicas e se funcionar, volte aqui nos comentários para me contar como que foi a sua experiência, tá bom? Ah, e se você quer entrar no mundo do piercing, eu tenho um presente pra você. Um curso online gratuito. Ensino sobre materiais, ensino perfurações, como fazer uma perfuração de forma segura. Irei deixar aqui, ó, nesse cantinho aqui pra você. Então, vai lá e assiste. Um curso online gratuito.